Vem cá, me mostra uma coisa. O que lhe é a expressão direta e inocente que mostra sua radical autenticidade? Me aponte uma coisa só, propriamente sua. Alguma coisa que lhe diferencie de todas as outras autenticidades. O que te dá singularidade? O que te faz ser uma pessoa única? Ah, me desculpe, não fique assim. Vou pegar mais leve nas perguntas. Vem cá, me mostra uma coisa. O que lhe é a expressão indireta e nada inocente que mostra sua intensa individualidade? Me aponte uma coisa só, que você faz em solidão. Alguma coisa que lhe é a parte de todos os outros indivíduos. Como você se dá isoladamente? O que te faz ser uma pessoa em destaque? E agora, tudo bem? Você me responde? Uma coisa ou outra. Não se pode ter tudo na vida, não é mesmo? Então tá. O que tu prefere? Ser alguém autêntico ou ser um indivíduo? Ah, eu já ia me esquecendo. Somente um dos caminhos te leva a um bem viver. E como disse, certa vez, um pensador russo de outrora... Bem, talvez as senhoras não acreditem, mas eles exigem que o indivíduo não tenha personalidade. E acham que isso é o mais importante da vida. Uma pessoa não será a mesma. Se parecer o menos possível consigo. É isso que eles consideram o cúmulo do progresso. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Saiborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. E então, pensou? Que resposta você me dará? O que você prefere ser? Alguém autêntico ou um indivíduo? Enquanto você vai pensando aí, deixa eu te dizer algumas coisas sobre o indivíduo. Este projetinho fajuto de ser. Sim, ser indivíduo é estar engajado num projetinho fajuto de ser. Projeto por ser o indivíduo um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Fajuto por ser o projeto humano que mais tem prêmios de consolação, para desviar a atenção de que o fracasso é seu fim mais grandioso. Ser um indivíduo não é a afirmação da liberdade de alguém diante um grupo, de uma sociedade, de um estado, de uma igreja, de uma etnia, de uma cultura e por aí vai. Primeiro, que liberdade individual é essa? A liberdade de personalidade? A liberdade de autenticidade? É uma liberdade frente a tudo que pode vir a controlar alguém enquanto indivíduo? Não, não e não. Essa liberdade individual, de que tanto dizem, é a liberdade de se apartar do mundo. De tal modo que seu hiper isolamento, você teria como prêmio de consolação uma alma para ser salva. Imagine o indivíduo como um imaterial no além. Imagine se apartar de todos e todas que lhe são próximos, para no fim, ou próximo do fim, ver que levaste uma vida inteira sem personalidade. Ver que levaste uma vida inteira inautêntica. Então, se por um lado, o projeto Fajuto de ser um indivíduo, te dá como prêmio de consolação uma alma para ser salva, e salva de uma coisa que você não tem nada a ver com isso, por outro lado, este mesmo projeto, transfigurado, te dá um isolamento para que sua história seja contada a partir dos objetos que você adquire ao longo da vida. É pior que você orbita ao redor deles. Portanto, a sua história de indivíduo seria a sua história de órbita ao redor desses objetos que dizem que você tem que correr atrás, sem você precisar. Ter o último celular na moda, um computador mega ultra power, uma casa na praia, um carrão que corre até 300 km por hora, para você andar no engarrafamento a 10 km por hora, no máximo. Tudo produzido em série, para que você pense que cada qual é a sua cara, que cada qual foi feito apenas e exclusivamente para você. Ah, e agora? Não é só isso, ainda tem um terceiro lado, é o lado do agir. Sim, ser cidadão, ser brasileiro, ser uma carreira profissional, ser uma expressão sexual, ser isto ou aquilo. Ser uma mera função variável de experiência, de um papel social invariável, mesmo que tal se dê de modo pós-moderno. Sempre o mesmo eu, tu, ele, ela, destacado do vós, destacado deles e destacado delas, pois o nós não faz parte da conjugação do indivíduo. Claro, ao menos, fica escondido, até que seja conveniente, para alguma autoridade, de alguma esfera coletiva qualquer, que não nos sirva como autoridade para a mera consulta especialista, evocar. Ah, e a autenticidade? Não é preciso ser um indivíduo antes, para depois buscar uma autenticidade? Ou, não será preciso a autenticidade para ser um indivíduo? Não, não e não. Nada tem a ver o indivíduo com a autenticidade. Nada tem a ver o indivíduo com a personalidade. Só se é autêntico quando se abre mão do projeto fajuto de ser indivíduo. E mais, um abrir mão, digamos que um tanto disciplinado. Pois, é um abrir mão para se pôr livre para o desleixo. Sim, disciplina para se pôr livre para o desleixo, de onde a personalidade e a autenticidade nascem daí. Sim, para o desleixo perambulante da autenticidade. Desta vez, o ato insurgente, ou agir revolucionário, como queira, é o próprio desleixo. Mas, vale aqui um alerta. Temos que entender o desleixo no sentido primordial da palavra. Ou seja, ser entendido como deixar ser. Somente deixando ser é que somos autênticos. Ser indivíduo é restringir nossa personalidade. Ser indivíduo é coagir nossa autenticidade. Em surgir contra o indivíduo, é inventar o nós em liberdade. Sim, nós em liberdade. É inventar ações libertárias poderosas. Por exemplo, duas imagens. Imagine uma fazenda ao lado de uma floresta ou de uma mata. De um lado, há um pasto para gado e uma monocultura disso ou daquilo. Já do outro lado, há toda uma floresta, há toda uma flora medicinal, ornamental, há alimento e uma diversidade de animais. Imagine dois. Imagine a vida em cidadania numa cidade qualquer. Ao lado, a vida de um nós em liberdade, fora da cidade. Bom, do lado da cidadania, você teria uma religião, você teria que consumir, você teria que ter um trabalho. Do lado do nós em liberdade, você não teria Deus, você não teria conta a pagar. E melhor, você não precisaria ganhar a vida solitariamente. Epa, mais alto lá. Nenhuma aposta que faço no bom selvagem, é bom lembrar. Ou mesmo na boa vontade das pessoas. Não, longe disso. Há muito conflito no desleixo. Há muito conflito no deixar ser. O que seria o agir insurgente se não fosse a luta, o debate e o jogo? Mas é claro que para a autenticidade liberta do indivíduo, uma coisa ainda temos que fazer. Zerar tudo. Sim, distribuir igualitariamente a pobreza. Já que distribuir a riqueza é impossível, porque antes a gente destrói o planeta. E pior, já que a riqueza, já que ficar rico, faz parte do prêmio de consolação do projeto fajuto de ser indivíduo. Sim, pois temos que partir de algo que temos agora. Não há paraíso a ser alcançado. Outra coisa do zerar tudo também, é facilitar o acesso ao suicídio em dolor. Sim, isso para livre autenticidade, seja abandonar a luta, o jogo e o debate. E então, agora, o que você me diz? Prefere ser indivíduo ou você faz a opção pela autenticidade e pela personalidade? Para pintar este nosso quadro com umas cores mais interessantes, eu trouxe aqui um mito dos Kawahib, que se chama Como Bahira obtinha flechas. Bahira não tinha flechas. Arranjou, por isso, casca de pau. Teceu esteiras e preparou um arrangado, um espírito de cobra grande. Meteu-se nessa pele e foi por dentro d'água até o ponto da maloca da outra tribo. As mulheres, que estavam no porto, viram a cobra grande e gritaram pelos homens. Estes vieram, trouxeram muitas flechas e flecharam a cobra grande. Quando aquela pele estava toda coberta de flechas e os homens não tinham senão arcos, Bahira mergulhou de novo e voltou para casa. Saiu de dentro da pele da cobra grande e tirou todas as flechas, pondo-as a secar ao sol. Um companheiro dele viu as flechas secando e perguntou onde as havia encontrado. Bahira não lhes quis dizer como as conseguirem. O companheiro insistiu. Bahira disse-lhe que era perigoso. Bahira disse-lhe que fizesse uma pele de cobra grande, com casca de pau e esteiras e fosse até o ponto da outra tribo. O companheiro fez. Meteu-se naquela pele e foi. As mulheres, vendo aquela cobra, gritaram pelos homens. Estes correram trazendo arcos e flechas. Eram muitos. Flecharam a cobra, dizendo Raquel escapou, mas esta não. Uma flecha acertou na cabeça do companheiro de Bahira, matando-o. Então, os flechadores puxaram a cobra. Abriram-lhe o bucho e acharam nele o companheiro de Bahira. Cortaram-lhe todo o corpo em pedaços e arranjaram o fogo no moquen para os assar. Bahira, vendo que o companheiro não voltava, foi por terra. Até a maloca da outra tribo. Pediu que o deixassem aproximar-se. Deixaram. Bahira perguntou-lhes. O que é que vocês estão moqueando? Respondendo. Cobra grande. Outro dia, veio outra. Flechamos, porém, ela fugiu. Agora vamos moquear a carne desta. Bahira pediu-lhes os miolos, o fígado, o coração e uns pedacinhos dos ossos da cabeça. Eles lhe deram o que pediram. Bahira fez um urui, cesto pequeno, pôs tudo nele e voltou para casa. Ali soprou sobre o coração os miolos, o fígado e os ossos da cabeça do companheiro. Bahira, aqueles pedaços de carne e ossinhos começaram a gemer. Ui, 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 ui. E, em seguida, da cintura para cima, começou a aparecer o companheiro de Bahira. Mas nem queria andar nem falar. Bahira aborreceu-se e jogou fora os pedaços de carne e os ossinhos do companheiro, que se transformaram em pássaros, mutuns, jacamins, cutias e veados. Bahira aborreceu-se e jogou fora os pedaços de carne e os ossos da cabeça. Bahira aborreceu-se e jogou fora os pedaços de carne e os ossos da cabeça. Tchau, tchau.